Opa, tudo bom, viu? Você tem pai presente? Tudo bem? Tudo ótimo, e você, minha querida? Tudo bem, o que você tá fazendo? Tipo assim, se você soubesse o quanto meu pau tá duro, você chupava ele só de pena. É o que eu entendi. Se você soubesse como que é os vídeos do Toguro, você ia ter pena. Por que pena? Porque o cara tá falindo, né, mano? E o seguinte é esse, ó. Eu tô com a proposta irrecusável. Ok. Whisky, cama, boxe e um sexo bolado. Dedou, pirocado, de baixo pra cima e você dá pra você entrar pelo de cima pra baixo. Tô brincando, desculpa. Opa, tudo bom, minhas queridas? Onde é que vocês são? Oberto, clube, São Paulo. Bota fé, mano, viu? Vocês são irmãs, é um casal. A menina tá pelada ali, mano. Prima. Mas aí, tipo assim, fica encoxandinha assim, não dá vontade de colar um velcro, bater uma tesoura. Acabou de ficar com a vida dela. Ah, então é por isso que o cara é bom, então, na função, porque ela tá toda derretida ali, ó. Tem que ser assim, mano. Se for pra transar, tem que pegar pra fuga, né, mano? De brincar, de meter, não adianta. É pra deixar uma semana dolorida pro setor. Não vai ser um cara sério? Por que que não? Não, não, não. Eu sou um cara tranquilo. Eu, tipo assim, meu nome é Rodrigo de Almeida Comanete. Eu tinha um sonho em ser um ator pornô. E eu chamei a Mônica Matos pra me ajudar nesse sonho de ser um ator pornô. Mas eu não consegui ir pra frente com essa história, então hoje eu sou um cara de boa, tranquilo. Eu não me envolvo com nenhum tipo de droga, nem mesmo com álcool. Porque, na verdade, eu gosto mesmo de introduzir as coisas no meu ânus, mas é por prazer interno. Não sou viado. Lindo da minha vida, pergunto pra você. Você é casada? Não, sou solteira. Você tem quantos anos? Trinta e quatro. E vocês são de onde? Paraná. Paraná, eu também. Boca suja, hein? Qual cidade? Trinta e quatro, velho. Qual cidade? Trinta e quatro anos. Três ponto quatro. Não, a qual cidade? Qual cidade do Paraná? Ah, Paraná. Paraíso do Norte. Essa é a sogrona? Que sogrona? Pessoal, só um sogrona. Ixi. Aí, pergunta para ela. Sogrona nenhuma. Você dou pra um bom gelo? Você é muito rápido, colega. É, você é muito rápido, velho. Não, eu vou falar pra você quando me interessa o meu papel. Que boca suja, né? A boca tá suja, né? Tô brincando, tô brincando, tô brincando. Eu sou uma pessoa culta. Eu trabalho, eu faço... Eu sou um evangelho. E falando palavrão, eu sou filha de pastor. Qual a condição certa? Eu sou do pastor Cerejo. Congregação, querido. Congregação do pastor Cerejo. Parece que tá cansado, hein, parceiro, cara. Você tá cansado, você tá drogado, mano. Vamos xingar o Wave, mano? Mano, um recado pro Wave, então, hein? Aí, Wave, vai aprender a jogar, pai. Esse cara é estranho, mano. Esse cara é estranho, mano. Mais estranho é que esse maluco aí é só quem não tá participando do sorteio mensal aí no 75.net. É só usar o cupom TUSH pra você ganhar 30% de bônus. Vou participar do sorteio de uma M4A4 Hall e 10 Baioneta Crimson Web. Boa sorte, meu camarada. Mas você mora sozinha? Eu moro, e você? Eu também? Eu queria experimentar. Você acha que se eu der uma vez só pra experimentar, eu me torno um viado? Homem trans, tipo, barba, tudo, aquela coisa toda, chegasse você, você ia pegar ele? Seria a mesma coisa que um homem chegasse em mim. Eu não sinto atração, não tem por que eu me envolver. Mano, homem com pinto, eu não me envolvo. Mulher com pinto, eu gosto, mas homem com pinto, não. E você tem quantos anos? Quatro. Ô, louco, a mesma idade que eu, você bota fé? Não posso sentir quatro. Quanto que você daria pra mim? Eu vou tirar logo pra você ver aqui, ó. Trinta e oito? Não, mas daí, você tá querendo me destruir por dentro aí, moço. Eu tenho um dom, quer ver? Quer ver meu dom? Mostra. Vou mostrar só uma vez, hein? Eu acho que você vai curtir. Mas eu vou mostrar só uma vez, porque eu acho que você vai curtir, tá? Veja isso aqui. Esse é meu talento, tá? Ó, ó, veja só. Ah, ó. Veja. Ó. Que isso, tá rindo por quê, moço? Veja isso aqui, ó. Sete bolachas. Bravo! Nota dez, né? Pode falar. É uma pergunta hipotética, tá? Eu conhecesse você, nós começamos a trocar uma ideia da hora, pra você curtisse e tal. E aí, você soubesse que eu, uma vez, já pratiquei o coito com duas lambisgoia. Você acha que isso seria um motivo pra não atar um relacionamento sério comigo? Ou isso aí seria irrelevante, passado é passado, daqui pra frente, vamos embora? Nem eu não vou responder essa. Você, minha querida da frente, tá há quanto tempo sem transar? Tá afim de perder as forças também? É que eu tô vivo. Eu acho um cômodo sozinho aí que eu vou te ensinar a prática do websexo, diferenciado, hein? Mano, você tem que ter um pendrive, tá ligado? E aí, tipo assim, é como se fosse falando uma sacanagem, entendeu? Eu vou chamando você de safada, cachorra, pá. Dou uns tapas na mão, fingir que é na tua cara, puxa o teu cabelo, você pega e dá uma puxadinha aqui pra fingir que é eu. Aí, tipo assim, na hora de chegar no ápice do prazer, eu gosto no pendrive e coloco no PC, plugo. Você vai receber aí, entendeu? E aí, você faz o que você quiser. Pode inseminar artificialmente ou pode tomar ou pode colocar na boca e cuspir. Aí vai de você, né? Mas porque, tipo assim, na minha opinião, mano, a mulher, ela só não transa se ela não quiser. Qualquer momento, ela pode sentar pra alguém, né? Já o homem só transa quando pode. O que que te traz o motivo de você ficar tanto tempo sem transar aí? O que eu quero é uma coisa intensa, não é com qualquer um. O que eu quero é uma coisa intensa? Vou falar pra você, ontem eu pesei meu pênis na balança, deu 740 gramas sem as bolas. Mais intenso do que isso, você não vai encontrar tão cedo por aí. Tem meu zap, tem meu Instagram, qual que você quer? Deixa eu perguntar pra sua mãe uma coisa. Sua mãe é pastora, você falou, né? É. Eu sou não, é um marido. Meu, quer você falar com meu pai, você vai... Não, 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 não. Capaz, 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 ainda não. Como que é seu nome? Meu pai foi missionário muitos anos no Paraguai, trabalhou com o evangelismo no Paraguai. Ele também fala isso aí. Para, deixa eu falar, deixa eu falar. E o seu nome como que é? Evelyn. 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 Pra combinar com... Evelyn. E o nome da sogra? Raquel. Raquel. Ela não é sua sogra. Se eu tirar a Evelyn da sua casa e trazer ela pra morar comigo, você vai gostar da ideia ou não? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Eu tô com 33 agora. Você é bom, você é maior do que eu sei. Eu fui casado por 12 anos. Ué, você tem rolo? Você tem história, eu não quero não. Não, mas o que aconteceu foi que a minha mulher deu pro Pastor Cerejo. Para com isso, meu. Ah, já sei o que tá acontecendo. Você tá tirando com a minha cara, né? Eu não sou porra não, viu? Eu não sou porra não, meu Deus. Você é muito nervoso, velho. Esse Pastor Cerejo, ele não existe, não. Tira o óculos. Olha, obrigado. O que você me diz se eu tivesse no rolê, pá? Aí eu chegasse no balcão e falasse pra você assim, viu? Posso pagar um drink pra você pra nós trocar uma ideia e coisarada? Você ia aceitar ou você ia me deixar falando? Aceitava. Não, mas então eu quero saber das dicas que você tem pra me viralizar aí. Que eu tô tentando viralizar no TikTok e eu não tô conseguindo. Eu faço um vídeo assim. Eu vou compartilhar contigo um vídeo falando. Você basicamente faz o que? Aquelas trendzinha de dance, etc? Não, não chega a abrir teu TikTok. Não, quase nada. É bobagem. Eu viralizo com bobagem. Mas basicamente o que acontece? Eu tava pensando em fazer um vídeo, mano. A minha mãe lavando a louça. Daí eu chegar assim por trás dela e ficar encoxando ela, entendeu? Pra ver qual que é a reação dela. Será que viraliza? O que é isso, encoxar? É como se fosse um abraço por trás, mas com respeito, entendeu? Aí fazia igual o Bruno Berti. Você ia começar a dar aquela sarradinha aqui, ó. Eu acho que ia legal. Lá que eu tive a ideia do vídeo que mais estourou meu. Que foi a minha mãe no tanque lavando roupa. Aí eu cheguei encoxando ela no tanque, né? Daí ela pegou e me deu um tapa assim. Me puxou o cabelo e pá, me xingou. Deixou a puta pra cima e coisa da nada. Aí eu falei assim... Bate mais que eu gosto, não sei o quê. Só que muita crítica, tá ligado? O pessoal falando assim... Ah, respeita tua mãe e tal. Só que os caras não sabem a relação que eu tenho com a minha mãe. Que é uma brincadeira, entendeu? Tranquilo. Aí os caras falaram que eu tava de p... Duro, encoxando a mãe. Eu falei que você tá ficando louco. Mas é o seguinte, moça. Eu vou falar pra você. Aqui esse lugar aqui tem um pessoal um pouco peculiar, mas eu tava atravessando aqui. Eu juro por Deus. Tinha uma mina encheando um pente de cabelo no canal vaginal ali. Me assustou bastante, mano. Agora eu faço música, tá ligado? Posso mandar uma palinha pra você sentir a pressão? Pra você dar uma nota de uma 10? Ó, ela me engana dizendo que... Não tem um pipi. Tipo assim... O pessoal tá shippando muito, tá ligado? Eu e você, você e eu. Aí tipo assim, eu queria fazer pra você uma proposta recusável. Pela. Whisky, cama, boxe e um sexo bolado. Do perocado de baixo pra cima. Você dá bocetada de cima pra baixo. Outro dia, tava com uma moça, né? E aí ela falou assim, que queria o começo dela. E aí eu falei... Mano, vou primeiro bater pra mim e ver o que tá acontecendo, né? Peguei e enchei o dedão, o indicador lá dentro. No que eu tirei assim, ó. Eu vi que fui coçar o cabelo pra cheirar. O E aí tava fedendo bosta e tudo sujo de merda, assim ó. Eu peguei e passei na cama primeiro. Falei, nossa, sujei meu lençol de bosta. Daí tava com o dedo bostado ainda. Falei, a puta, vou continuar. Peguei no cabelão dela assim, ó. Enrolei na mão e comecei a puxar e socar a porra. Quando nós parou o ato que eu fui ficar de boa com ela. Peguei no cabelo, eu senti o cabelo dela fedendo cocô, mano. Pra tudo quanto é lado. Uma caatinga de bosta do caralho. Ela foi embora o cabelo fedendo merda, mano. Por isso que eu digo pra você. A dica é... Eu não espero o carnaval chegar pra ser vadia sou todo dia. Tinha. Tinha. Legenda por Sônia Ruberti